Música O troféu da Libertadores no Palácio Piratini Música A mais recente conquista da ACBF de Carlos Barbosa, ex-campeã sul-americana de futsal Uma honra, né? Primeiro por ser gaúcho e representar, ainda mais jogar na equipe de Carlos Barbosa Que disputa grandes competições e como foi a Libertadores Disputada na Argentina, a final foi contra o Serro Portenho do Paraguai Música Atletas, comissão técnica e o presidente emérito da ACBF foram recebidos pelo governador Eduardo Leite Eu comentava o seguinte, nós não temos um craque, nós temos uma equipe, né? É diferente de ter uma honra Aplausos Carlos Barbosa nos enche de entusiasmo, né? Na referência que é economicamente e também no esporte A expressão da ACBF com a sua conquista Ela é certamente de grande estímulo dentro da área esportiva É de grande exemplo e referência para a juventude Música Música